Caneta azul, azul caneta, caneta azul está marcada com a minha letra. Gente, mas esse negócio é chiclete. Gruda na mente da gente e não sai. Quem não cantou isso? Essa letra é chiclete, né gente? Tem razão. O pessoal todo está cantando ela. Pessoal, eu tenho uma explicação para a letra dessa música. Caneta azul, azul caneta. Está escrito com a minha letra. Quando diz que está escrito com a minha letra é isso aqui. Quando você escreve o seu nome e coloca na caneta para marcar a caneta. Quem nunca fez isso? Espera aí pessoal, deixa eu organizar aqui. Quando eu estudava, eu fazia muito isso, ó. Para minhas canetas não serem destraviadas. Para ninguém passar a mão na minha caneta. Sempre tinha aquelas pessoas que pegavam a caneta emprestada e ficavam com a caneta da gente. Aí, a gente marcava, não só a caneta, mas eu costumava marcar os materiais escolares com o nome. Então, é por isso que está marcado com a minha letra. Entenderam? Aposto que poucos tinham entendido o que significava a letra da música aí. Fazendo uma brincadeira aqui, pessoal. Já que está todo mundo na onda, também resolvi fazer uma brincadeirinha. É isso. Beijo. Tchau. Espero que vocês gostem da explicação aí. Tchau.